Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Jogando a sua jornada. Jogando a sua jornada. Jogando a sua jornada. Jogando a sua jornada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora em frente a diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. por WhatsApp ninguém vai ficar sabendo eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida rapaziada ela falou que eu nunca fui humilhado cara você pudeu sua parede ali eu acho é vai se puder eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu amo o pescoço e o pescoço eu sempre pego o que eu quero eu sempre pego em 100 não precisa de banco, eu sempre pego o jogo eu sempre pego por algo não se pego por conta, não se pego por conta agora se wake, é hora de olhar pô, viajei total tem que agradecer mano ótima semana pra você que semana seja incrivelmente ai Nagasward mano puta que pariu peguei Nagasward cara Nagasward é top mano caralho foi boas bônus é 44 reais cara eu to rico galera to rico mano holy crap chupa ai quem botou contra nos pontos caralho chupa ai holy crap nossa velho não acredito mano caralho peguei Nagasward moleque cara bravo bravo é caro papo isso aqui irmão eu vou ter que cair mano a odds você fez 1 milhão de pontos 2kz de coin gastei a sorte da Graves galera 2kz de coin até logo jogadores do no pvp que já vem chegando na área do ferumbras e eu vou falar pra vocês vai ser o primeiro ferumbras hatch vai ser o primeiro ferumbras hatch do servidor elizian viu e eu to indo lá mestre eu não sei você mas alguém vai sair com chapéu na cabeça hoje com certeza cara tem muito player aqui viado que isso cara vai valer quanto hatch cara não tenho nem ideia eu sei que o primeiro o primeiro hatch o primeiro hatch do 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 belo foi vendido por 4k né 4 ou 5 mil reais o primeiro porra tudo isso 4k em um hatch num hatch aí que tá né cara não é qualquer hatch o primeiro o primeiro o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto